Eu quero brindar com você, o encontro de dois corações Vou caminhar com você, o caminho das paixões Eu quero brindar com você, o encontro de dois corações É belo enquanto tiver, o povo que aquece as paixões Eu quero brindar com você, o encontro de dois corações Vou caminhar com você, o caminho das paixões Eu quero brindar com você, o encontro de dois corações Vou caminhar com você, o caminho das paixões Eu quero lutar com você, encontro de dois corações, vou ter que lutar com você, não quero lutar com as paixões. Eu quero lutar com você, não quero lutar com as paixões. Eu quero lutar com você, não quero lutar com as paixões. Eu quero lutar com você, não quero lutar com as paixões.